Tudo bom, lindezas da minha vida? Filó, doceiro da terra, olha, preste bem atenção, fraco você não, oh my god, fraco é aquele que quer te pôr, quer te fazer fraco, não te quero vencedor, no meio do seu percurso, do seu caminho ele te interrompe, é, ou tenta, né? Meu amor, preste bem atenção, você é muito forte, muito capaz. Filó, doceiro da terra, o que que é isso que tu tô, Filó, tem que ter essa água, Filó, que vai cuidar da minha coxinha, é, da pepeca, hoje nós vamos falar como cuidar da saúde da pepeca, como sim, Filó, lembrando que nada substitui o que o seu ginecologista, o seu médico de confiança te receitar, certo? Aqui a gente tem tratamentos caseiros e que às vezes ajuda muito você no decorrer do seu tratamento também lá que o seu médico te orienta. Filó, doceiro da terra, o que que é isso? Meu amor, olha só, a receita é muito fácil e aí você vai cuidar da saúde da sua vagina com muita segurança e naturalmente. Preste bem atenção, um banho de assento com esse chá é excelente para amenizar algumas infecções femininas. A candidíase manifesta-se por um tipo de corrimento esbranquiçado, irritação, coceira e o pior, Ah, é aquele fedor de bacalhau. Ah, amiga, filó da terra da terra, não tô podendo nem tirar, filó, as coisas, né? Porque lá nas minhas partes íntimas, filó, tá pior do que aquela rua da feira, quando a feira vai embora. É o puro fedor de bacalhau, às vezes, filó. Tá desse jeito, amiga? Então vou te contar um negocinho agora, mas antes deixa um like, se inscreva no canal, compartilhe, porque aqui no Coisas de Filó a gente é muito feliz e aprende muito junto. Preste atenção, esse chá ajuda a acalmar tais sintomas e ainda colabora com o equilíbrio do pH da sua vagina, deixando, olha, vai no ponto, no ponto, para que não, de jeito nenhum, micro-organismo, ó, toma conta, atinja. E, tia Vila, ó, te protegendo mesmo. A receita é muito fácil. Eu estou falando aqui da Santa Camomila, da época das nossas vovozinhas. Quem já ouviu falar no banho de assento de camomila? Que, olha, a camomila, gente, é bom até para a assadura do mundo neném. A gente trata inúmeras coisas, acalma a pele, é maravilhosa. Aqui eu usei apenas, olha, eu comprei assim, sachê. Aqui, olha, eu usei três sachê, ó, em dois litros d'água, mais ou menos, você põe um litro e meio, depende, né, amiga, do tamanho que tu é, né? Vai que a amiga lá, colega, é maiorzinha, né, tu aumenta a água e a camomila. Mas se não, mais ou menos um litro e meio de água, três sachês de camomila. Colocou no fogo, a água começou a levantar a fervura, aí você vai colocar a camomila. Vai deixar em efusão, aí, amiga, tu pega aquela bacia que tu tem em casa, que tu não vai usar para depois amassar a massa do pão, disse? Que pensa, amiga, tu bota a vadiagem lá dentro, depois vai amassar pão, não vai dar, né, amiga? Aí o marido reclama, que às vezes, né, tá lá, né, com gostinho meio, nem diferente de peixe, aí tu vai, né, como se diz, não tem jeito. Colocou na bacia, tá vendo que, olha, eu acabei de fazer, olha só a fumaça, meu amor, não vai pôr a sua vagina aqui e falar, gente, eu vou sair da terra, aquela mulher doida, é um padrão, eu metei o trem lá no fogo e eu sentei na bacia e tava muito quente. Eu não, mas tem que você fazer isso. Espere esfriar, deixe de morno para frio, sente lá no seu banheiro, amiga, vontade, entre lá no Coisas de Filó, vai vendo o vídeo, vai vendo o outro, vai vendo o outro, e fique ali 20 minutinhos, todos os dias, você vai fazer esse banho de assento até os sintomas do corrimento ir embora. Aquele fedor, amiga, que tá insuportável, oh my God. Sim, ó, eu tô com perna até de número, tem tanto que tá bom, de perna, tá bom, de perna, bichinha. Então você pega e vai fazendo até esse mau cheiro ir embora, esse corrimento parar. Lembrando que pepeca, a Vatiaine, não gosta de ser muito aquecida, ela tem que respirar. Durma sem calcinha, certo? Deixe ela à vontade, pode perguntar isso até pro seu ginecologista. Não use muita calça jeans, enfim, não abafe ela, porque tudo que é abafado, né, gente? Fica sufocado e quer respirar. Já cheguei em Coisas de Filó no Instagram, Coisas de Filó oficial no Facebook, Coisas de Filó. Corre, deixa o gostei, se inscreva no canal, compartilhe com familiares e amigos, olha só. Ai, gente, que delícia que está fazendo esses programas pra vocês. Ai, Filó, programa aí, gente, aqui é o Coisas de Filó, foi feito pra vocês, né? Olha só, não se esqueça de se inscrever, enquanto se inscrever, ativa o sininho. Bye!